O Conselho de Ética da Câmara ouviu nesta quarta-feira o deputado Celso Jacobi e duas testemunhas de defesa na representação que pede a cassação do parlamentar. Jacobi foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por fraude em licitação destinada à construção de uma creche em 2003, quando ele era prefeito do município de Três Rios, no Rio de Janeiro. Abel Zanardi foi vereador do município de Três Rios, no Rio de Janeiro. Foi ele quem denunciou Jacobi, que na época era prefeito da cidade. Zanardi alegou que Jacobi agiu fora da lei para concluir a construção de uma creche, mas ele agora mudou o depoimento e disse que foi usado pelo presidente da Câmara dos Vereadores, que queria assumir o posto do prefeito. O agora testemunha de defesa chorou durante todo o depoimento e se disse arrependido da denúncia, pois tem certeza de que Celso Jacobi não desviou um centavo para uso pessoal durante a obra. A outra testemunha, Marco Antônio Torno, também era vereador da oposição em 2003 e ajudou a formular a denúncia. Ele também se arrependeu e disse que o deputado agiu de boa fé na tentativa de terminar as obras da creche, que beneficiaria bastante o município. Em sua defesa, Celso Jacobi disse ao Conselho de Ética que a empresa contratada faliu durante a obra e que, para não deixar a creche inacabada, convocou a segunda colocada, que aceitou terminar a construção pelo mesmo preço. Jacobi lembrou que a creche está sendo usada até hoje com mais de 100 crianças matriculadas. O parlamentar garantiu que foi condenado simplesmente por ter convocado a segunda colocada ao invés de fazer uma nova licitação. Eu espero que eles façam justiça. Eu parecer que tem que ser favorável, porque os documentos que eu estou juntando são bem esclarecedores. Eu espero a absorção, sim, do Conselho de Ética. Eu espero a minha absorção, com certeza, na minha revisão criminal, que vai sair. Vai sair uma hora, não posso garantir quando. Eu confio na justiça, porque o caminho para o cidadão de bem é a justiça. Então, eu confio na justiça, eu acho que a justiça vai acontecer. Eu espero que isso seja o mais rápido possível. Com a reunião de hoje, se encerrou a fase de instrução. O relator, deputado Sandro Alex, agora tem 10 dias úteis para apresentar o relatório final. Agora nós entramos, então, numa outra discussão, se é compatível com a atividade parlamentar um deputado condenado em sentença transitada em julgado e que possa estar aqui exercendo as suas atividades. Esse fato é relevante, mas é pretérito ainda da sua atividade parlamentar. Ele o fez como prefeito e os seus eleitores, mesmo sabendo do processo, o elegeram deputado federal.